Como mudou, então, desde que foram 10 anos? Mudou, houve algumas mudanças, ou dá para definir que isso aconteça de novo? Em relação a quê? Em relação aos ataques terroristas em Bagdá, a maneira com que o terrorismo é tratado. Vocês viram o comentário que eu fiz, né? É que a morte dele, de certa maneira, nos recorda que certas iniciativas internacionais tiveram um efeito, talvez, contrário àquele que era a intenção. Hoje em dia, a instabilidade no Iraque prossegue a um preço elevadíssimo em termos de vidas humanas, de refugiados, de deslocados internos. E é muito importante que a comunidade internacional aprenda lições, tanto as lições do Iraque, como a de Ruanda, onde houve falta de reação tempestiva. O massacre em Srebrenica, nos Balcãs, foram situações que deixaram o Sérgio abalado. E ele sempre trabalhou para que se encontrasse um diálogo, uma solução pela via pacífica de crises, evitando esse tipo de... Hoje a companheira do Sérgio Beira de Mello publicou um artigo no Jornal Globo em que critica a ONU e pede que o Brasil exija uma investigação mais profunda sobre o que aconteceu há 10 anos atrás. O que o senhor acha que a investigação é falha? Ela está no direito dela, isso aí eu acho que é uma coisa que poderá ser levada adiante. Mas o que eu queria, sobretudo, salientar é que essa homenagem é homenagem a um brasileiro que deixa uma marca realmente universal. Em todos os cantos do mundo ele é lembrado pela sua atuação. A atuação é essa que, como eu pude salientar, reflete em boa medida certas características do próprio povo brasileiro, da própria diplomacia brasileira, capacidade de diálogo com todos os lados quando estão sendo enfrentados no conflito, capacidade de comunicação com todas as culturas. Isso é algo que nos inspira muito. Mas também há aspectos em que ele foi um precursor, um inovador. Ele nunca teve falta de confiança ou temor diante do desafio, até mesmo para enfrentar interesses muito poderosos, por um lado. Por outro lado, ele nunca desprezou, desdenhou as crises, por mais localizadas, pequenas, por mais que envolvessem povos que, na ordem econômica das coisas, por exemplo, não tivessem uma influência maior. Acho que tudo isso é muito importante, inspira, eu fico feliz, em particular, que além dos acadêmicos, da subsecretária de Assuntos Humanitários da ONU, do Prêmio Nobel Ramos Horta, que estão aqui nos prestigiando, diplomatas, professores, mas que tem muita gente jovem, estudantes de relações internacionais, que se interessam pelo legado do Sérgio, porque ele realmente foi um precursor em muitas áreas e que pode nos inspirar em nossa ação internacional. O Brasil pode pedir uma investigação mais profunda sobre o caso? Eu precisarei, talvez, conversar com a senhora Carolina Larriera para saber exatamente o que ela espera da gente, mas eu acho legítimo que ela apresente os seus questionamentos. No seu discurso, o senhor falou do... Depois da morte do Sérgio de Mello, o senhor falou que ainda existem desmandos e desvios no combate ao terrorismo. O senhor acha que essas atitudes recentes aí, principalmente essa do Davi Miranda, seria um desmano, um desvido, esse combate ao terrorismo? É, eu estou me referindo a inúmeras situações que podem entrar nessa categoria. Sem dúvida, o terrorismo é um desafio que precisa ser combatido com muita seriedade, mas aquilo que nós defendemos é dentro do direito internacional, dentro das boas práticas multilaterais, sem infringir a soberania dos países, sem desrespeitar a direitos humanos como o direito à privacidade, sem enquadrar pessoas que não têm... onde não haja justificativa alguma para que se haja suspeita de envolvimento com o terrorismo. São lições muito importantes para nós mantermos. Eu até citei a frase do ex-chanceler Salçomorim, hoje ministro da Defesa, em que ele diz que a morte do Sérgio nos inspira a buscar soluções para o terrorismo, dentro da racionalidade, do multilateralismo e do direito internacional. Ministro, eu queria que o senhor falasse... O senhor falasse sobre a importância que o Brasil adquiriu junto à ONU durante todos esses tempos de missão de paz. Como é que está a imagem do Brasil? Bom, o perfil do Brasil ganhou muito mais força no sistema Nações Unidas. Hoje estamos em Nações Unidas, hoje estamos entre uma dúzia de países que têm relações diplomáticas com todos os 192 membros das Nações Unidas. Também temos com o Estado palestino, que ainda não é um membro, mas esperamos que seja em breve. É praticamente impossível algum debate de interesse global na ONU em que você não veja as impressões digitais do Brasil, na formulação de ideias, na elaboração de propostas. Eu acho que o que nós temos feito é, por um lado, consolidar as grandes conquistas do sistema ONU, desde a sua criação em 1945, que são inegáveis no plano da paz, no plano do desenvolvimento sustentável, no plano da não-proliferação, apontar abusos e desvios e também sugerir soluções e caminhos novos que vão desde, por exemplo, os objetivos do desenvolvimento sustentável, propostas na conferência do Rio e mais 20, até o debate sobre a responsabilidade ao proteger no contexto da proteção de civis do Conselho de Segurança. Ministro, eu cheguei em um problema mental com o equipamento. Em relação à Carolina, o senhor acredita que ela possa estar certa na razão dela de reclamar? Ela tem todo o direito de falar, de se dirigir às Nações Unidas, e eu acho que é legítimo, como eu já disse. Tipo o Brasil? Isso aí é uma pergunta que vocês podem dirigir aos responsáveis das Nações Unidas. Sobre o caso da V. Nós ontem emitimos uma nota em que diz com muita clareza qual a posição do governo brasileiro. Nós consideramos que não é justificável essa detenção por nove horas com base numa lei que se aplica a suspeito de envolvimento do terrorismo. Esperamos que não volte a acontecer e hoje mesmo deverei conversar com o chanceler William Haig do Reino Unido para transmitir essa mensagem. Eu vou conversar agora com o chanceler William Haig e terei a oportunidade de abordar essa questão. Ministro, como você classifica o atual trabalho da ONU em ações humanitárias internacionais? É um trabalho heróico de funcionários internacionais dedicados, movidos por um elevado idealismo, mas também grande pragmatismo e conhecimento das diferentes situações. Nós só podemos aplaudir esse trabalho. Agora, como eu apontei também na minha intervenção, há toda uma responsabilidade da comunidade internacional em evitar com que tantos funcionários da ONU tenham que se dedicar a trabalho humanitário, reduzindo o número de refugiados, de deslocados locais, combatendo a fome e a pobreza, promovendo a segurança alimentar, diminuindo a presença de armas em situações voláteis, entre inúmeras outras, e promovendo também acertos políticos, como por exemplo o caso Israel-Palestino. Muito obrigado a vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado.